Ana Cristina Santos ao vivo aqui, jogando com a gente. Daqui a pouco eu vou ligar, sem vergonha. Vamos lá, Ana, e com você? Ok, é isso aí, Rude. Nós estamos ao vivo aqui na Câmara de Vereadores de Três Lagos e ao meu lado está a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que deu uma excelente notícia hoje para Três Lagos, que é sobre a venda da UFN3, ministra. É isso mesmo. E olha que não estava combinado, hein? Hoje, quando eu cheguei aqui pela manhã, recebi uma notícia do presidente da Petrobras e do ministro Bento Albuquerque, de que a Petrobras tinha concluído a venda com a empresa Cron. Nós estávamos conversando sobre isso já há muito tempo, o governador Reinaldo esteve lá e o presidente Jair Bolsonaro ligou, porque nós vamos para a Rússia agora dia 12 e esse era um dos assuntos na nossa agenda. E que acabou, que foi concluída, o presidente acabou de me ligar, feliz da vida, desejando muito sucesso a Três Lagos e a agricultura brasileira, que vai ganhar muito com a implantação dessa fábrica, que produz produtos nitrogenados, ureia, e que é imprescindível para a agricultura, para que a nossa agricultura cada vez seja menos dependente de importação desses nutrientes. Já tem previsão, ministra, para quando, né? Não, calma, calma, acabou de anunciar, acabou de passar no conselho. Agora lá na Rússia, provavelmente, nós temos uma reunião marcada com vários produtores de fertilizantes e eles estão nessa lista e, consequentemente, nós teremos notícias lá bem frescas de como é que isso vai acontecer, quando é que eles chegam aqui, enfim. Mas agora é o próprio grupo Acron. Muito obrigada, ministra. Eu vou conversar aqui com o Eduardo Riedel também, que é o secretário de Infraestrutura do Governo do Estado, que também está em Três Lagoas, né, Eduardo? E é uma ótima notícia para a cidade. A gente sabe que o senhor também é dessa área da agricultura, enfim. É uma notícia excelente, não só para Três Lagoas, mas para o Mato Grosso do Sul. Sem dúvida, a gente vem perseguindo isso há muito tempo. Semana passada estivemos com o presidente da Petrobras, o general Luna, eu, o governador, o secretário Jaime, a ministra acompanhando o tempo todo essa evolução. Lá o general ainda falou com a ministra, conversamos com o presidente. E naquela época o general, o presidente da Petrobras, Luna, já havia nos dito que estava bem encaminhada. Mas a gente tinha que aguardar e notícia que se confirmou hoje, né. Agora a ministra, em primeira mão, recebeu um telefonema do presidente da Petrobras comunicando a assinatura do acordo com a Acron. Agora são as tratativas de operação, né, o cronograma, quando vem, quando inicia. Mas fato é que é uma notícia muito importante, não só para Três Lagoas, é para o estado de Mato Grosso do Sul, para o Brasil, porque é uma fábrica que vai oferecer um insumo vital para as culturas de produção brasileira, né. Exemplo do milho e outras culturas, que faz do Brasil o que ele é, essa potência do agronegócio. E vai ser muito importante para Três Lagoas e região. Pois é, mas hoje, secretário, a notícia é só notícia boa, porque tem a possibilidade, inclusive, da concessão da BR-262. A gente sabe que o governo do estado também tem uma preocupação com essa rodovia. Agora com o anúncio da UFN3, outras fábricas, é necessário isso? Sem dúvida, nós estamos atravessando um momento ímpar, né. É um momento onde as forças políticas convergem para o desenvolvimento do estado e do Brasil. A concessão da BR-262 é uma ação esperada, né, porque é difícil conviver com uma estrada de tanto movimento, com o crescimento industrial acontecendo, e se deparando com esse tráfico grande e com risco, né, as pessoas de uma maneira geral. Então, sem dúvida nenhuma, que a concessão traz investimento, e o investimento vai trazer segurança e condição de traço. Faz exemplo do que nós temos feito, né, em outras estradas do estado, as estaduais, e vamos dar sequência nesse plano de investimento para poder fazer do Mato Grosso do Sul, um dos melhores estados aí do Brasil, em competitividade. Outra boa notícia também vai ser o DETRAN, que vai ser anunciado, né? É, nessa semana ainda nós vamos assinar, né, a ordem de serviço, comuniquei ao prefeito, falei publicamente, é mais um investimento importante e um compromisso do estado com o Três Lagos. Obrigada, secretário. de infraestrutura, Eduardo Riedel, né, falando então do DETRAN também, na próxima semana, agora no dia 10, o governo do estado vai autorizar a construção da nova sede do DETRAN aqui em Três Lagoas, que vai ser construída naquela área que pertencia ao antigo alojamento de trabalhadores da Suzano, né, nas margens da BR-158, será construída lá a nova sede do DETRAN aqui de Três Lagoas. Eu vou chamar ao vivo aqui o Eduardo Rocha também, que é o secretário de governo, está por aqui, viu, Rude? Hoje bastante movimentado aqui na sessão da Câmara. Eduardo, estamos ao vivo no TVC agora e eu gostaria que você complementasse essas notícias excelentes para Três Lagoas hoje, venda da UFN3, concessão da BR-262 e a nova sede do DETRAN. Olha, hoje é um dia de festa para a nossa cidade, Três Lagoas recebe inúmeros investimentos, asfalto, drenagem, o nosso DETRAN tão sonhado com uma obra de 8 milhões e meio que o governo do estado vai dar inteira para Três Lagoas e o prefeito deu a área, o terreno. Vamos ter um DETRAN de qualidade que tate a nossa população com respeito. Temos o asfalto da 320, a MS 320, 31 quilômetros. Acreditamos que até o final do mês vamos dar a ordem de serviço. Eu estive semana passada com o secretário de saúde, Geraldo Rezende, aqui e já chegou esta semana uma carreta de equipamento para o nosso hospital regional. Semana que vem vamos mandar outra carreta. Eu acredito que antes do aniversário da cidade nós abrimos as portas do hospital regional Magitomé para a população de Três Lagoas. Agora, a notícia que mais nos deixou felizes, que isso é um sonho de Três Lagoas, lá de trás, quanto a prefeita Simone Tebbit, junto com o ex-governador André Petinelli, compraram a área e doaram para a Petrobras para construir a maior fábrica de fertilizantes nitrogenado da América Latina, que é o FN3. Era o sonho da nossa cidade. Ficou parada aí por quatro anos, quase cinco anos. E hoje, a nossa ministra Tereza Cristina anuncia que ela foi vendida para um grupo russo. E se Deus quiser, em mais um ou dois anos, essa fábrica de fertilizantes, que tanto vai ajudar o Brasil, não só o Mato Grosso do Sul, vai estar pronto, dando emprego, gerando renda para Três Lagoas. O governo do estado também encomendou um estudo para a concessão da BR-262. Esse estudo está pronto. E o ministro hoje anunciou também que já tem um projeto para a concessão dessa rodovia. O estudo está pronto. O asfalto deu viabilidade, porque uma coisa é você fazer o estudo, você não der viabilidade e não vem empresa concessionária para poder fazer o asfalto. Sim, vai ter hospedagem para pagar, mas nós vamos ter uma pista duplicada, terceira faixa em todo lugar. Então, uma ótima notícia, 262 já para a nossa população. Tem ferrovia sendo anunciada. Quer dizer, é um outro boom para a nossa querida Três Lagoas. E agora eu vou com o prefeito Ângelo Guerreiro visitar os lugares que vão sair as grandes obras. São inúmeras obras, grandes obras, para a nossa população de Três Lagoas. Obrigada, Eduardo. É isso, obrigado. Está aí, o deputado estadual licenciado, agora secretário de governo, o Eduardo Rocha, falando também então dessas obras. Porque o prefeito também, a gente está falando bastante a respeito da UFN3, porque, é claro, é uma excelente notícia. A gente aguardava bastante por esse momento, também sobre essa questão da concessão da BR-262. Mas tem boas notícias ainda para a população de Três Lagoas, porque o prefeito anunciou um pacote de obras no valor de mais de 70 milhões de reais para a execução de obras de drenagem e macro-drenagem aqui em Três Lagoas. A gente viu ontem, com aquela chuvarada, o quanto que as ruas de Três Lagoas ficaram alagadas, inundadas. Então, essas obras vão resolver justamente isso, esses problemas de alagamentos. E agora o prefeito, juntamente com os secretários, a ministra, vão estar visitando esses pontos que serão beneficiados. E o prefeito anunciou também, viu, gente, o secretário de infraestrutura, a pavimentação e drenagem da Jari Mercante, que é um sonho também da população, é essa avenida que passa aí no fundo do quartel, que quando chove também, os moradores reclamam bastante. Rude, então, hoje, a sexta-feira, aí é só de notícias importantes e notícias boas aqui em Três Lagoas. Eu volto aos estúdios com você. Obrigado.